Olá galera, tudo bem? Hoje eu vim aqui trazer uma segunda opção de maquiagem para vocês, que é um laranja com dourado. Sabe aquele tom de laranja que vem nas paletas que ninguém usa? Então eu resolvi gravar uma make para vocês. Espero que vocês gostem, que vocês consigam acompanhar. Eu estou me adaptando, eu mudei de posição para estar gravando os vídeos e quem gostar do vídeo, clique em curtir para mim. Se você não gostar, clique em não curtir também. Se quiser deixar mais opção de cores de maquiagem, para mim está fazendo novas makes. E beijinho e até o próximo vídeo. Bora lá comigo assistir? Vamos lá ver como é o passo a passo dessa make? Beijo! Vou aplicar um amarelo com brilho em toda a minha pálpebra móvel, com pincel de esfumar, é só uma base. Aí eu vou pegar um pincel mais denso e vou pegar um cor de laranja, o cor de laranja bem forte, sabe aquela cor que vem na paleta e que nós não sabemos o que fazer? E vou aplicar ele em toda a minha pálpebra móvel, até o limite do côncavo. Essas sombras que eu vou usar aqui na pálpebra móvel e côncavo são sombras 3D, tá? Como essa maquiagem é para o carnaval, achei bem interessante que ela tem um brilhinho bem legal. Aí eu apliquei em toda a pálpebra móvel, deixando bem forte. Aí eu vou voltar com o pincel de esfumar, vou pegar um dourado e vou aplicar aqui no côncavo, subindo um pouquinho para a sobrancelha. Esfumando para juntar aqui no laranja. Aí eu vou pegar um pincel de precisão e vou pegar um marrom escuro e vou fazer uma marcação aqui no côncavo. Esse pincel não é de esfumar, mas você pode tentar esfumar com o próprio pincel. É uma coisa suave, não é para ficar muito marcado não, gente. Vou ter que esfumar com o pincel de esfumar, que com esse não dá muito certo. E aí eu dou uma retocada no... No dourado. Aí eu vou pegar um pincel mais chatinho e vou pegar uma sombra beijinha, fosca ou 3D. Aí vai dar a opção de vocês e vou passar aqui para iluminar abaixo da sobrancelha. Aí eu vou pegar a mesma sombra dourada que eu apliquei para esfumar, eu vou aplicar aqui no cantinho interno do olho. E a mesma sombra marrom que você usou para fazer a marcação no côncavo, eu vou estar esfumando embaixo do... os cílios inferiores. Gente, eu sou adepta do lápis preto na linha d'água, eu amo, apesar do meu olho ser pequeno, mas eu amo. E eu vou estar passando o meu cajau, que eu sempre uso, em toda a linha d'água. Aí eu vou pegar no lápis delineador, eu já tentei delineador em gel, delineador líquido, não deu certo. E vou fazer um delineado bem fininho, bem rinte aos cílios mesmo. Aí eu vou fazer um gatinho aqui, ó, mais ou menos, porque eu sou péssima para fazer gatinho. Jesus, eu não tenho coisa na sua motora nenhuma. Mas se vocês não quiserem fazer gatinho, não precisa, tá? Eu também não sou muito adepta do gatinho, não. Eu vou passar um blush rosa, qualquer tom de cor de rosa ou coral que vocês tiverem em casa. O meu é cor de rosa, é da marca Belly Angel. É, vou estar usando hoje máscara de cílios da Vult. Embaixo, em cima. Vocês podem estar usando um batom coral, um batom nude. Eu optei por um gloss da Belly Angel também. Eu descobri essa marca esses dias, eu tô adorando a maquiagem deles. É, todas têm cheirinho. E esse gloss tem cheirinho de chiclete. Bom, é isso. Essa é a minha segunda opção de make pro carnaval. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.